Olha só o produto que eu tenho aqui, inédito no YouTube brasileiro, um ukulele da Xiaomi, digital, conecta com o celular, incrível! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Digital, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e aí, deixe sua curtida, beleza? E no vídeo de hoje pessoal, eu trouxe aqui para vocês um ukulele da marca Xiaomi, esse ukulele chama-se Populele, é um ukulele digital, ele conecta com o seu celular, incrível o que esse ukulele faz! Aqui a gente já pode ver, a gente já pode ver não, eu né, eu já posso ver, opa, aqui na frente dele aqui, na frente não, na traseira aqui, tem algumas coisas escritas em chinês, aqui já fala algumas especificações dele, o volts que ele é digital né, então ele carrega. Depois eu vou mostrar aqui em cima para vocês, toda essa informação, então ele vem com, internamente nele aqui, uma bateriazinha de 800 mAh, ele carrega em torno de 2 horas e meia, ele vai carregar totalmente a bateria dele, vai durar em torno de 10 horas, então é bastante coisa, tá? Ele conecta com o Android acima de 4.3 e é bem tranquilo. Chegou da China sem taxar, ó, deixei aqui até a embalagem, ele veio nessa caixa aqui de papelão, não veio assim tão protegido, tá? Mas ele chegou bem rápido, eu comprei pelo frete da Suécia, se você quiser ver os vídeos que eu falei do frete da Suíça que está acontecendo os problemas, está aqui em cima o card, você vai ver também, então veio só nessa caixa, se você tiver algum problema quanto a isso, né, mas veio bem protegido, tá? Eu já abri, né, lógico que eu já abri o produto, deixa eu deixar esse negócio aqui, eita! E eu vou mostrar para vocês, até aqui em cima aqui, eu vou mostrar o meio que um unboxing dele, tá? Já mostrei ali a caixa, e é muito bacana, vem nessa caixinha aqui, legal, bem protegido, parece mais uma maletinha, deixa eu abrir para o lado de cá, não sei se vocês vão ver aí, mas olha só aqui o menino, olha o menino. Deixa eu virar a caixa para o lado aí, deixa eu tomar cuidado aqui para não derrubar nada, deixa eu deixar essas coisas aqui para o lado aqui, eu vou mostrar para vocês depois aqui. Olha só, já veio o ukulele aqui, deixa eu tirar, veio bem embaladinho, tá? Olha só como ele é bonitinho. Olha só que maravilha, o ukulele da Xiaomi. Olha aí, inédito no YouTube brasileiro. Ei, beleza, olha só, que legal. Pois é, gente, isso aqui é o ukulele da Xiaomi. Tem um botãozinho aqui, que depois eu vou mostrar como funciona. E olha só o que que vem aqui dentro, deixa eu colocar para cá esses negócios, deixa eu colocar o ukulele para cá também para não cair. Ele é pequenininho. Olha só o que que vem. Tem um manualzinho. Um manualzinho aqui para todas as informações. Todas as informações em chinês. Se você não lê chinês, então não tem jeito. Mas aqui, ó, vem o QR Code para você baixar o aplicativo. O aplicativo é em inglês. Se você tiver algum problema em falar inglês, vai ter problema também para fazer as atividades do aplicativo. Mas é bem intuitivo, tá? E eu vou mostrar aqui como é que faz para vocês, para ninguém ter nenhum problema com ele se for comprar. Ele vem esse aqui. E olha só, vem também o cabinho para você carregar o ukulele. E ele vem também um jogo, olha só, um jogo de corda extra para o seu ukulele. Olha só que completo é esse kit. Além disso, também vem isso aqui. Isso aqui chama-se capotrache, tá? Para quem toca, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é para você colocar no braço do violão, no caso, né? Se for para violão. Mas esse aqui é pequenininho. Esse aqui é feito para o ukulele. Você vai colocar no braço para fazer as notas mais fáceis, as notas mais para frente, né? E aqui também vem, olha só que legal. Vem, opa, duas paletinhas. Deixa eu deixar aqui, é. Vem duas paletinhas. Eu vou deixar todo esse vídeo aqui, o unboxing que eu fiz, tá? Aqui, algum lado desses aqui da tela eu vou deixar para vocês verem. Mas está aqui. Então ele vem jogo de corda, paletinha, vem também um cabinho USB para você carregar, um capotrache para você colocar no braço do ukulele e o manualzinho de instrução todo em chinês, tá? Só que ainda tem mais alguma coisa aqui. O que eu vi aqui, ó, você pode ver aqui, não sei se vai dar para ver, deixa eu ver se está dando para ver, tá? Ó, está vendo que ele vem aqui? Vem todos esses negócios e olha só o que tem aqui atrás. Tem mais uma coisa aqui atrás. Deixa eu colocar aqui de volta. Eita, que aqui está difícil hoje. Olha só o que que vem aqui atrás também. Vem um kit completo para o ukulele. É, só tem a bagzinha, mas olha só, gente. Desculpa o barulho, tá? Eu estou também muito empolgado com isso aqui. Olha só, deixa eu ver se vai dar para ver direitinho. Olha só que legal que vem nesse ukulele, tá? Dá para ver? Tá. Muito bacana. Então ele é um ukulele, é um kit, né? Com um ukulele. Vem bem completo, tá? Como eu não sei se eu já disse, mas eu não fui taxado. Ele custou em torno de 350 reais. O frete custou em torno de 40, 45 reais, tá? Ao todo deu 420. Deu mais ou menos isso, 420. Acertou, miserável. Chegou em menos de 20 dias, tá? Não fui taxado. Em que pese poderia ter sido por ser acima de 50 dólares. 50 dólares hoje está dando uns 200 reais. Então poderia ter sido taxado. Não foi, tá? Não foi. Mas se você for comprar, já coloque os 60% aí em cima do valor. Vou deixar aqui para vocês já verem mais ou menos quanto que dá. Esse não foi taxado. Chegou muito rápido. Dá suécio, como eu já falei. Então vou deixar as coisas aqui do lado. Deixa eu colocar aqui do ladinho aqui. Está meio bagunçado ele aqui, mas está tudo garantido. E agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Para mostrar para vocês como funciona. Deixa eu ver se está mostrando. Como funciona o Oculele. Muito bacana esse aqui. Então gente, já estou com o Oculele aqui pronto na posição. Eu esqueci de comentar também que ele tem uma entradinha micro USB. Para você poder carregar. Como eu já disse, é em torno de 2 horas e meia. E ele vai durar mais ou menos a bateria dele 10 horas, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo chamado Oculele. Eu já disse no manualzinho com o QR Code você consegue baixar ele. É ligar o Bluetooth no seu celular. Já deixei o celular aqui meio que improvisado aqui na minha miniatura aqui de violão. Você já liga o aplicativo. Liga também o seu Bluetooth. E você vai apertar esse botãozinho aqui em cima. E você vai apertar e segurar. Aqui ó, está vendo? Não sei se deu para ver. Está acendendo a luzinha. Ele vai acender a luzinha e vai piscar no braço todinho dele aqui. Acendeu a luzinha, vai aparecer esse aplicativozinho aqui. É um símbolozinho de um Oculele. Você vai clicar em cima do símbolozinho. E ele automaticamente conecta com o seu Oculele. Pronto. Está aí, já está conectado. E agora ele está mostrando o afinador do Oculele. Então você vai afinar aqui ó. Bem aqui no meio ele vai aparecer mais ou menos. Se ele vai estar afinado. Então aqui não está. Pegou. Agora eu vou para o segundo. Pegou. Vou para o terceiro. Pegou. Vou para o quarto. Pegou. Deu para ver aí, né? Então você clica em Done. Em inglês, né? Para você falar muito em inglês. Vai, vai, vai. Foi. Isso aí. Aí ele vai aparecer esse símbolozinho que é Start Game. Você vai apertar no Start Game e você vai. E vai aparecer vários tipos de coisas aqui. Ele vai aparecer Game. É, opa. Voltou aqui. Espera aí. Espera aí. Foi. Não. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Ele vai aparecer Game e várias coisas, né? Para você poder aprender. Porque esse é um Oculele de aprendizado. Se você quiser afinar o Oculele por algum motivo. Se você saiu alguma coisa. Você pode ir. Não é aqui, tá? Espera aí. Volta. Volta. Beleza. Você pode ir aqui em Tools. Tools. Ferramentas, né? Em inglês. Clica em Tools. E vem aqui em Turner. Turner. O meu inglês está bem dizido, bem falado. Que aí que você clicou em Turner, você volta lá para o seu afinador. Deixa eu voltar aqui. Porque eu já afinei. Tá de boa. E aqui também, ó. Tem George Libre. É. Livro de acordes, tá? Que aqui você vai aprender a fazer. Ele tem todos os acordes de Oculele. Você pode ver aí, ó. Ele tem o Lá. O Lá, quer dizer, né? Lá. Tem o Dó. Tem o Ré menor. Tem o Fá. Ele tem várias acordes. Se você clicar aqui no Dó. Olha só que legal. Não sei se está dando para ouvir daí. Mas ele acende a luzinha. Cliquei aqui no Dó. Acende a luzinha. E onde é o Dó? Vou clicar aqui agora no Lá menor. E, ó. Acende a luzinha. Deixa eu ver se está dando para ver. Ó. Está acendendo a luzinha. Vou colocar aqui no Ré menor. Deixa eu ver se está dando. Ó. Aí. Olha só que legal. Olha só que legal isso aqui, gente. Ele conecta o celular e mostra para você, ó. Aqui no ledzinho do braço. O acorde você tem que fazer para tocar um Pulele. Então, se você não sabe tocar. Isso aqui já vai te ajudar bastante. Então, esse aqui é o livro de acordes. E ele tem aqui alguns jogos. Tem algumas músicas. Eu vou colocar aqui no jogo aqui. Cadê? Colocar no joguinho aqui para a gente ver. É. Deixa eu ver aqui. Opa. Vou clicar aqui nessa mãozinha aqui que ele está colocando, né? Praticar. Praticar. Vamos praticar esse aqui. E ele vai dar aqui, ó. Ele sempre dá. Ô, barulheira. Ele sempre vai dar aqui uma introduçãozinha do vídeo, tá? Então, você fecha aqui. Se você quiser. Ele está dizendo que você vai usar os quatro dedinhos. E está te mostrando qual dedo você vai usar. Então, ele vai dar o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Já está mostrando aí na imagem. Então, aqui ele vai estar dando um Dó, né? E você vai dar o Dó. E ele deu ok. Lá menor. Ok. Fá. E o Dó. Pronto. É isso que você vai aprender a princípio. Então, vamos começar a dar um Start aqui. Ok. E aqui você vai praticar agora. Bora, meu filho. Ó. Não sei se está dando para ver, mas ele está mostrando aqui também no Ledzinho. Ó. Fá. Dó. Opa. Foi. Lá menor. Dó. Fá. Lá menor. Fá. Dó. Lá menor. E por aí vai, gente. Por aí vai. Então, bem legal isso aqui. Cara, que legal. Isso aqui para quem não sabe tocar e quer aprender a tocar. Agora, eu só tenho que saber mexer também nesse negócio aqui que está difícil. Home. Beleza. Vamos voltar aqui. Vou colocar uma musiquinha aqui só para a gente ver como funciona também. Uma musiquinha aqui, ó. Song Libre. Song Libre. Rapaz, eu estou ótimo. Ótimo em inglês. Vamos ver aqui. Vamos pôr essa aqui da Adele. Ó, a musiquinha aqui da Adele bem de boinha. É, bonequinho. Bora, bonequinho. Aí ele ensinou aquilo lá, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Os acordes que você vai usar na música. Você vai usar um Dó, um Sol, um Lá menor e um Fá. Essa música aqui é bem simples, né? Vou dar um play aqui. Bora. Play. 3, 2, 1. Vamos lá. Só aprendendo a tocar, né? Ó. E aí, mas mostrando aqui para você também. Então, gente. Esse aqui é o ukulele da Charmini. Ele vai te mostrar aqui no braço onde você vai tocar. Ele vai te mostrar aqui na tela do celular do aplicativozinho o que você tem que fazer. Então, é bem simples. Se você já sabe tocar o ukulele também, não tem problema. Se eu nem usar esse aqui, você já sabe. Tipo eu aqui, ó. E olha só a qualidade desse instrumento. É um instrumento muito bem feito. E com toda essa tecnologia, para você que quer aprender a tocar um ukulele. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa aí o seu like. Deixe sua curtida. Se tiver algum comentário a fazer, coloque aqui nos comentários que eu vou responder todas as perguntas que você tiver. Tem muita coisa desse ukulele que dá para falar aqui. Só que tem muita coisa que eu poderia falar e eu não vou falar porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas, a priori, esse ukulele vem completinho com vários equipamentos junto a ele. Ele conecta com o seu celular. Te mostra aqui nessa telinha LED do braço dele as notas musicais. Te mostra também aqui vários. Tem um livro de acordes que você pode utilizar. Tem música. Tem bastante coisa. Então, esse ukulele é muito legal. Xiaomi está de parabéns. É um equipamento, realmente um instrumento musical de uma qualidade exemplar. Muito obrigado até aqui, pessoal. Valeu. Até mais. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri